Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer o pagamento de uma conta ou boleto no aplicativo do PagBank PagSeguro. Para você que quer pagar uma conta, para você que tem uma conta aí no PagBank e quer fazer o pagamento da conta, do boleto, é bastante simples e fácil. Você tem dois métodos de pagamento, você pode pagar com o código de barras e também escanear uma conta impressa. Então, para você fazer o pagamento da sua conta no PagBank, você vai abrir o aplicativo ou com o código de barras copiado, aí depois você vai colar ou digitar o código de barras no app do PagBank ou com a conta impressa para fazer a leitura da conta impressa aí, usando a câmera do celular. Então vamos lá, vamos abrir o app do PagBank. Ok, abri aqui o aplicativo do PagBank, está aqui a página inicial, estou no app, estou na minha conta. E na página inicial você já vai ver a opção aqui, Pagar Contas, você vai clicar em Pagar Contas e vai abrir essa página aqui com essas opções. Aí você vai selecionar essa opção aqui, Pagar usando o código de barras, use o seu salvo. Aí você vai selecionar a opção aqui, Pagar usando o código de barras. Agora você pode escanear a conta impressa ou, no caso aqui, digitar o código de barras. Então você vai selecionar aqui, digitar código de barras, caso você queira colar o código de barras ou digitar. Ou se não, faz a leitura da conta impressa, coloca o papel aí com o código de barras em frente aí à câmera. Então vamos selecionar aqui, digitar código de barras. Digitei o meu código de barras, aí eu vou selecionar Continuar e já aparece aí a descrição da conta, o credor, o valor do pagamento, enfim. Todos os detalhes aí desse pagamento. Aí eu vou conferir, ver se está tudo certo, se estiver tudo ok, os dados estiverem corretos. Eu, embaixo aqui, vou selecionar a opção Confirmar Pagamento e pronto, pagamento realizado com sucesso. Aí eu usei o saldo da minha conta e fiz o pagamento aí. É só você fazer isso que você paga uma conta aqui no PagBank. Processo bastante simples e fácil. Mas se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante. E ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço e até a próxima. Fui!